Eu sou a Indiara Campos do canal Indiarte Reborn Se inscrevam no canal e deixem o seu like para que eu possa fazer um vídeo a cada semana Hoje trago para vocês a festa dos pincéis Como alguns já sabem, eu sou artesã e tinha muitos pincéis Só que eu resolvi fazer as compras específicas para a arte reborn, certo? Então eu fui e fiz uma festa, comprei para esfumaçar, comprei para cabelo Comprei para passar tinta, que em algumas técnicas eu observei que as pessoas passam com tinta Comprei alguns para os cabelinhos e para detalhes, né? Tem da Keramix, tem da Condor, tem importado, tem para maquiagem Então a dica que eu dou para vocês é Depois eu vou fazer um vídeo na hora da pintura e especificar cada pincel Hoje eu vim dizer para vocês que vocês podem usar pincéis de vários tipos, tá bom? Ainda falta comprar alguns, imaginem! Beijos de luz, até o próximo!